Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra gente te convidar a todos os dias a assistir minha live no Facebook Gaming. Todo dia tem live lá pra vocês terem. Todo dia a gente grava lá, beleza? É no facebookgaming.fitelisgg. Também se inscreva no canal, dê essa força, bora bater os dois mil até o final do ano. Que bom vídeo! Você viu o barbudo lá? Você viu o barbudo lá? Você não tá causando aqui não, né? Mas ele veio pra causar, ele tá assim. Você não veio, você não vai conseguir o que você quer não. Nossa, você tá batendo a mocha. Tá em choque. Que isso, cidadão? Tudo errado, pô? Que isso? Escutando não, cidadão? Tudo errado, pô. Vim na milhão ali. Tá na contramão. Você tá devendo, pô? Tá na contramão, pô. Aqui é contramão. Olha aí, olha o poste aí, ao contrário aí. Você bateu no poste, derrubou o poste. Bate, bate, bate. A bloca, espelho, desloca o quarto do barbudo. Oi? Vocês vêm na minha meta. Como eu vou, eu bato ali vocês. Por que você tá na contramão, pô? Parou na contramão? Não tô na contramão. Tá maluco? Você... Vai, desce desse carro aí. Você deve tá com algum uso entorpecente, alguma coisa. Desce aí, por gentileza. Bota a mão na cabeça. Por gentileza... Abordagem policial. Abordagem policial. Por isso que ele tá apontando. É, abordagem. Vai, vai. Anda ali pra frente, por gentileza. Tá bom, pode parar. Tá certo. Fazer uma revista no seu... Preciso algum entorpecente, álcool, alguma coisa? Nada, nada, não. Você tá me parecendo alterado. Qual o motivo? Não sei, deve ser sua mente aí. Ah, é minha mente? Tá certo. E aí, Clé, é seu? É, meu é. Tá certo. Pega a documentação aí, por gentileza. Pega aqui sua documentação. Vira de frente aí comigo. Beleza. Qual que é seu nome? Rian. Rian do quê? Silva. Quantos anos? 21. Tem passagem? Tenho. Tá certo. Tá devendo alguma coisa pra justiça? Não. Tá certo. Eu vou puxar aqui sua identidade. Permanece com a mão pra frente aí, por gentileza. Pega cocaína. Tem alguma coisa no seu veículo? Nada. Fica aqui, ó. Tem um combustível. Fica daqui, ó. Olhando aqui, por gentileza, que eu vou mexer no seu veículo. Quem vê, o civil enquadrou como... Como traço de drogas. Os caras aparecem no baguio de você, não tem um monte de preço. Você teve que chamar? Tem um caço de tal caralho que eu me engano. Não. Vou puxar aqui na civil. Tá devendo nada pra justiça, pro governo? Joga o papo. Deixa a mão pra frente aí. Tá devendo? Não. Nada, nada. Você não deve nada pro civil, nada pro governo? Não. Tem muita pendente? Tem nada? Muita eu tenho. Quanto? Oitenta mil. Tá certo, então. Nós vamos lá na civil lá trocar ideia. Pode ser? Por quê? Muita multa. Oxe, eu não tenho dinheiro. Como eu vou pagar? Você vai lá falar lá com a civil lá. Senão eu vou rebocar e vou te dar mais um prejuízo nesse veículo aí. Oxe, por quê? Vai ser mais dez mil, aí eu não vou ter como mais pagar. E o problema é seu, entendeu? Trato de pagar. Vamos lá na moral então, lá na civil? Bora, bora. Vamos lá trocar. Não, eu vou no seu veículo. Eu vou no seu veículo. Por que você vai no meu veículo? Eu vou no seu veículo. Não, você não vai não. Ficou sim. Ele tá com oitenta mil de multa. Você vai deixar ele aqui na contramão? Oitenta mil de multa. Não tem problema. O reboque é rápido pra vir aqui e deixar na contramão. Copom, para informe toda a rede. Copom de rota 1. Retornar seu patrulhamento. Encosta lá na porta de trás, lá na segunda, lá por gentileza. Fica aí, ó. Vamos lá na civil trocar uma ideia. Fica lá, lá na porta. Vai trocar a ideia. Dá um x que eu vou realizar as atuações aqui, Frenk. Tá certo. Pode atuar aí. Pode deixar o veículo trancado aqui na contramão. Pode atuar aí. Direção perigosa, contramão. Direção perigosa, vocês bateram em mim quase. Negativo. Ninguém bateu no senhor. Negativo. Tá gravado, tá? Ué, tá gravado. O que é gravação, cara? Não sei o que é gravar, não. Encosta lá. Você não sabe o que é gravar, não? Olha a câmera aqui no meu peito aqui. Você não tá vendo, não? Cadê a câmera aí? Aqui, ó. No meu peito, no colete. Tô vendo não, doido. Então você tá com problema. Doido, não. É sim senhor, não senhor. É. Tem nenhum doido aqui, não. Tá, por gentileza. Fica aí. Pode recolher o veículo dele, não? Ele recolheu o veículo aqui, não. Ele trancou o veículo, ele trancou. É. Ele bateu no poste, derrubou o poste. Vai deixar. Passitivo, que calma, é isso que fudeu. Ah, não, deixa. Quer fazer graça. Vamo lá. É o certo pelo certo. Tratamento do cliente. Eu tô caindo na moral. Não vamos sofrer por isso. Você vai deixar encaminhar seu veículo ou tá difícil? Ou vai ter que apreender mesmo o veículo? Não. Se você entrar dentro desse veículo, você vai tomar um tiro. Se você acelerar, vai tomar um tiro. Vai lá, vai atrás lá. Pode pegar. Pode pegar lá, por gentileza. Entrou na BR lá. Ai, ai. Ai, ai. Cadê o veículo? Anti-amor à vida do caralho, mano. Aí, ó. Quebra a direita aí, ó. Aí, ó. Olha ele lá. Não, dá a volta. Dá a volta. Dá a volta. Não, não. Segura aqui, segura. Segura aqui. Segura, segura, segura. Tá voltando pro veículo. Tá no mata aí, ó. Tá roletando. Atrás, atrás, atrás. Para aí, para aí que eu vou desembarcar. Vou desembarcar. Deixa eu tomar a rota na minha peça. Vai. 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 Vambora, vambora, é isso aí É isso aí É isso aí, agora vai tomar 120 Oi Bora Agora você vai tomar lá uma brincadeira lá De pena lá Oi Ah, é uma engraçadão, sabe Ele veio ali, quebrou um poste E na hora que a gente põe ele da porta dele Quebrou vocês quase porrada Ele veio aí, porque tudo na equipe do nosso Grafado, não sei o que é gravado não Vou colocar ele aqui Positivo, o veículo O veículo tá com o pneu estourado lá Tem que dar DT, tinha malguinho, acho que por gentileza Ué, dá pra dar rabo pra me burrer Agora vai tomar Agora que você tá com a boca Vambora, TKS, o senhor O veículo tá estourado lá o pneu Tá Temos que ficar incomodado Beleza Bom Bom, é RPM1, não é QT desse bravo 04, não sabe Dando QTA dessa última TR1 TKS a todas as unidades O indivíduo tá sendo encaminhado já, senhores 128 tá se retirando do rádio pra lavrar lá no Delta Papa Positivo, PCL e PLV aí Então é tropa, tão tentando me pegar Ah, legal Ai ai Muito ruim Chegamos, voltamos rápido Hoje eu voltei rápido pra essa DP Hoje eu voltei rápido É Tô com medo Mas não é pra você ter medo não É pra você se fuder mesmo, só isso Mais nada É mesmo, legal Nossa, você não tem que ter medo não Você tem que ter, ficar tranquilo Adoro Adoro Posta ali, ó Posta aqui, fi Parede aqui Ele tá algemado, mano Ele tá algemado É porque tá cojado É a mente É a mente Esperar o civil Fazer o BO Você faz o BO lá? Ou eu faço aqui? Faço Qualquer coisa Deixa eu faço Quer fazer? Faz esse aí Que eu Opa Qual que foi o carril dele aqui? Pode apresentar aí, ô lobo Que eu vou fazer o BO lá Pô, é Ah, sim, sim Mas só repassa aí pro nosso companheiro aí Que ele tá querendo saber aí Então, o que que foi? Ele tava descendo ali Sentido hospital Pela principal do 22 Sabe que é doido Aí Aí sim Dark Games Eita, Maurício Dark Games Aí ele Não sei se ele ficou com medo, né Porque ele viu a ronda escolar Aí ele Bateu num poste Derrubou o poste Foi pra contramão Aí a gente foi realizar A abordagem dele Ele começou a se exaltar Um pouco, né Aí como Se enquadra como Direção perigosa Quando ele derrubou o poste Ele realizou um reprimimento Do veículo dele Aí ele trancou o veículo E não quis desbloquear Na hora ele Depois encostou no carro Liberou o carro Entrou no carro E tentou pinotear Aí a gente já tinha conseguido Estourar o pneu dele, né Porque Tinha quatro policiais Uma ponto e quarenta na mão Então, né Aí Ele acabou batendo E não sabe nem fazer curva Aí a primeira curva que ele fez pra direita Ele bateu Tentou pinotear a frente E pegou ele É alguma coisa pra defender aí Ou uma... Enfim Eu só fico falando raio de tropa Então querendo me pegar Eita, acho que não falei isso daí não, hein Tá falando muito já É? Será? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Não sei Acho que é Rian Rian Silva E o seu, quanto é? Quanto é, menor? Opa O seu, qual é? É Vê um cara aí com cabelo branco Igual o dele ali Que ele já foi preso já? Eu não sei Eu cheguei agora Vê o cidadão Cheguei Acabei de chegar, entendeu? Ele tem um cabelo branco também Igual aquele ali Só que não é aquele ali não Ah, tá Deve ser o José Ele é preso toda hora Ele, mas ele acaba Foi preso Aqui na delegacia Aqui Ah, então não sei Beleza, amor Pera aí Tranquilo então Muito obrigado Ah, certo Por nada Adia aí No 197 Deixa eu lá Pro gente Beleza Você pode copiar com a pão? É A entrada da barragem A unidade de mota Vou ver se dá um upnote Mas é o que? O que, você falou no 97? Aham. É, é uma galera louca. É que eles estão fazendo três civão. Depois eu te explico como que é. Hoje ele dá acelerada. Ele contou. Cepol, copia o cupom? Tem que esperar. Cepol, tem um AQRIO aqui pra apresentar na DP positiva. Sendo impossível um policial compareça aqui, por favor. Eu assisti. Essa é a novidade do Cássio. Essa era pra te dar um andamento aqui. Prova de um andamento? Vamo descer lá. Vamo lá, senhor Rian. Bora. Vamo lá, senhor Rian. Mano, eu acho que essa agenda aqui tá fraca em. Posso fazer a zona, Lobo? Eu acho que tem esse view aqui, ó. Eu ia fazer a zona. Ah, não tem. Opa. Mais um. A gente tá movimentado. Maravilha. Tem mais? Você fez o B, ó. Já abri. Fazendo aqui. Beleza. Então... Quem é que manda ou vocês manda? O quê? O mesmo aí. Ah, o senhor que sabe. É que precisa ver direito aí como que vai fazer aí durante. Consegue me desalgemar? Tô com sede. Então. Aqui foi assim. É... A gente tava... 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 Pessoal. A primeira é que você tá algemado, tá? A gente só liberou pra você tá com medo. Ogemado não. Ele... Me desalgemou. É... Você consegue comer com uma mão? Pronto. Porque é pra você que tá algemado. Você fugiu. Bom? É só você ler a súmula vinculante número 11 da STF. Desculpa aí, ter virado. Agora permanece em silêncio. Então, voltando. É... O que foi? Só perguntar pra ele se tá embriagado e tal, né? Só que assim... Segundo o Pop, o procedimento do operacional policial, a gente pode apontar a arma pra segurança da equipe, né? Porque tem uns dois que atira. Isso. Quando a gente tava apontando o armamento, ele conseguiu voltar. Ele estava apontando uma arma pra mim, que vocês jogaram lá... Por que que eu conversei com você e o pintor? Sei lá, mano. Ele tá pistola comigo. Tá levando as coisas pro coração. Eu acho que dentro da gente. A gente começou a conversar com ele. Começou a complicar as coisas. Aí a gente complica também, né? Porque o tratamento é a gosto do cliente. Foi realizar a atuação dele com direção perigosa e tal. As coisas que ele fez, que ele dissem atenção. Porque claramente ele já tá olhando pra trás na hora que ele bateu. Antes de fazer a atuação, ele trancou o veículo pra não conduzirmos o veículo dele pra ADP, pra assim realizar a apreensão. Aí ele chegou uma hora perto do veículo. Ele não tava afirmado. Chegou perto do veículo. Liberou o veículo, né? Ele trancou. Entrou no veículo que você bateu. É... Nesse... Ele não... Ruim. Mas ruim mesmo, sabe? Fiz a primeira curva, bateu e tentou pilotear a pé. A gente pegou ele. Mas é isso aí. Certo. Então ele vai ser... Fuga, né? Fuga. E... Acho que só tinha alguma coisa. Não tinha nada pra ele. Não, ele tá new. Esse cara aí tá new. Eu fui cogitar ele aí pela multa. A gente ia trazer ele aqui numa boa pra trocar uma ideia. Aí tentou entrar dentro do veículo e meteu o pé. Figa quietinho aí, cidadão. Ele tá se alterando todo mundo. Passou rádio ainda, falou tropa, tô sendo preso, sei lá. Alguma coisa assim que eu escutei. Ah, esse negócio de canta de galo. Ah, ele tá desacatando aí. Ele tá chamando de doido. É... Ele tá achando que ele tá falando com o povo dele lá. Ah, vou dar um desacato pra ele também então. Pra ele prender. Ah, esse daí ele tinha que tomar 120 meses aí. Só pra ele ficar lá de boa. Quarando um pouco lá na cadeia. Só pra ter fugido sem nada. Sem motivo na boa. Eu tava conversando com ele numa boa. O cara vai de tranqüência. Ele foi fugir então sem nada? Não, ele tava trocando a ideia igual nós tamo aqui, pô. Eu mandei ele de presentinho lá então. Não, sim, pô. Ele não ama a vida dele, sabe por quê? Quatro policiais de ponto 40 na mão. Antes dele, ele faz grande estrago, sabe. Ele entrar no meio de ser vadido na nossa mão. O civil. E ele só parou porque eu disparei contra o pneu dele. Estourou na hora. Na hora que ele foi, saiu, estourei o pneu dele. Só parou por isso. E tentou ainda correr a pé. Ah, sem vergonha. Então deixa ele comigo. Tá certo. O BO tá lançado lá, viu. Qualquer coisa. Todas as informações tá lá no BO. Fechou, valeu. Positivo. Ele tá com 80 e cacetada mil de multa aí. Maravilha, uma mais. Positivo.